Rapaziada, finalmente aí o último vídeo, né, dessa temporada, pra mostrar pra vocês os campeões, quem caiu, quem subiu de divisão, né, peço desculpa demora pra gravar, galera, mas leva aí em torno de 3 horas, né, pra gente fazer a gravação, editar e postar, então é difícil arrumar esse tempinho, até porque o YouTube é mais um hobby aí, nem é o serviço fixo, não dá pra se manter, né, galera, então, se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o seu like, compartilha, se inscreve, beleza, assiste os vídeos aí, que ajuda bastante a gente, que a gente vai continuar tirando esse tempinho aí, pra postar pra vocês atualizações, inclusive a liga, né, a liga, galera, que está aqui, ó, a quarta divisão, quem tá subindo, é garantido ali já o Galácticos da Paraíba, né, agora quem subiria, caso tivesse terminado hoje, ó, seria o Corinthians da Paraíba, Veteranos e Nacional Atlético Clube, né, mas tem 9 pontos ainda aí pra rodar, né, e o Gavião Dourado aqui, ó, pode chegar a 59, né, então, pode mudar muita coisa nessa temporada. Lembrando, galera, que vocês podem enviar o seu uniforme aí pra gente, né, adicionar aí na próxima temporada, e aqueles que subirem aí pra próxima divisão, né, os quatro primeiros aí de cada divisão, vão conseguir aí um segundo uniforme, né, feito aí pelo Felipe, dono do Betas, ele que está aqui na segunda divisão, ó, os Betas, né, Betas FC, ele está criando aí o uniforme pra aqueles que sobem aí de divisão, tá certo, e a gente vai tá adicionando aí na nossa liga a versão PC, galera, aqui na Série C, né, Europa Liga, se o Buenos Aires aí ganhar o próximo jogo, galera, eles podem ser campeão, né, porque aí eles vão a 68, se o Cauã na área empatar aqui, o Buenos Aires aí já tá garantido, né, mas se o Cauã na área ganhar, ainda tem chance aí de tirar o título do Buenos Aires, também lembrando que um empate aqui já garante o Cauã na área aí na segunda divisão, né, o Buenos Aires já tá garantido, o vacilão aqui vai até 63 pontos somente, se o vacilão aí ganhar, ele vai a 57, o Cauã na área vai a 63 se ganhar, né, então, uma vitória aí já coloca a certeza do Cauã na área na segunda divisão, na próxima temporada, né, aqui o Monster Munique já caiu, e quem tá brigando ali é o Fogo Azul, Atlântico Mineiro e Itaí, né, só que, olha só, galera, a diferença de pontuação, o Itaí, ele vai até 51 pontos, então ele pode chegar até aqui, ó, sexto colocado, 3 vitórias aí, 9 pontos, ele consegue sair, né, Fogo Azul e Atlântico é a mesma coisa, podem ir até 52, galera, então tem muito chão ainda, o que tá embolado aqui, a gente vê, ó, é a segunda divisão, hein, a segunda divisão aqui valendo 9 pontos, até o Skydu aqui pode chegar a ser campeão, né, se acontecer uma zebra bem grande aí, se ganhar os 3 jogos, né, 9 pontos, corre o risco aí de subir também, né, então, só ganhar, galera, só dependem deles, pra subir aqui também, ó, o Laranjinha, Bayer City e Beurian podem aí continuar na segunda divisão, né, infelizmente o Borussia do Rafinha foi rebaixado, né, na rodada 35 a gente viu, mas tem muita coisa pra acontecer aqui, não tem ainda um campeão, a gente tem que ver aí nas próximas rodadas, tá certo? Na Champions League, a primeira divisão, o inscritos team já foi o campeão, e a briga tá boa aqui ainda, hein, o Al-Qaeda ali pode tirar o segundo lugar, né, do sem base, mas vamos ver o que acontece, galera, o swing da batalha aqui, que foi campeão da Copa, vai permanecer, beleza, mas vamos ver se eles conseguem se livrar daí, pra ficar mais justo, né, não tem como, galera, a gente rebaixar o campeão da Copa, né, a gente vai rebaixar o próximo, que seria aqui o City Garassu, né, mas tem chão ainda, coisa pra acontecer, e a gente vai aqui então contra o Itacoatiara jogar, nós estamos aqui com o time do Adam, Adam que estava ali machucado, voltou, ou estava expulso, né, isso, estava expulso, não queria jogar com a gente, né, mas bora lá, galera, primeira divisão aqui, olha o que tá acontecendo, ó, sem base, Red Bull Lyon tá ganhando, o Al-Qaeda, mas o sem base tá ganhando, né, então, sem base permanece na segunda colocação, a gente desce aqui mais um pouquinho, ó, o melhor que tá tendo ganhando, River do Piauí perdendo, hein, opa, empatou, empatando, e o melhor que tá tendo também empatou, e a gente fazendo 1x0 aí no Itacoatiara, olha o São Francisco dando 4x0, por enquanto tá bagunçado ainda, o melhor que tá tendo, ó, fez 2x1 e tá indo aí pra liderança, né, já que o River do Piauí também tá ganhando, hein, galera, eu vou parar de falar aqui, vamos pro próximo aqui, ó, e tem expulsão. É, galera, acabou aqui, vamos ver o que aconteceu nas quatro divisões, chapéu de javali ganhando 4x1 em cima do líder, do campeão, né, tá aí, ó, Red Bull Lyon e medalhões 2x2, sem base, dando 1x0 fora de casa no carroça, Inter de Liberta 3x3 com o Sport del Rey, Fórmula 1 Legends empatando, e o swing da batalha perdeu, hein, de 1x0, CS fazendo gol, hein, City Garassu 1x0 no Formosinhos, Favelarte empatando aí com o Legends, hein, os dois estão lá embaixo na tabela, Ancorenzis virou pra cima do Al-Qaeda, Sport Club aqui ganhou, então, do Red Bull Call. Na segunda divisão, o Skydu deu 4x0 no Canela, melhor que da Tena, ó, 3x1 em cima do Atlético Nacional, Champions United 2x1 no Vasco Cachu, Sharp Legends 1x0 no Uniu Era, São Francisco, hein, 4x1, Francisco Bahia tá ali, o Borussia do Rio aqui resolveu ganhar, hein, 2x0 no Bárbaros, Olímpicos de Marzélia aqui 2x2 com Laranjinha, Rick e Endo, 3x0 pro Rick, Bayer City e Beurian 1x1, River do Piauí virou aí o jogo e fez 4x2 no Canhotinho, hein, o Adriel deixou 2 dele ali. Na terceira divisão, o Botafogo de Minas tá aqui, ó, 2x0 no Kawana Are, hein, que poderia chegar ali, tirar o título do Buenos Aires, mas não foi dessa vez, só que vai ter oportunidade, galera, o Veracruz deu 3x1 aqui no Buenos Aires, Estrelas 1x0 no Betas, time do Felipe, Atlético-Rei 2x0 no Legends, olha o Luiz Eduardo, hein, Good Place, Foga Azul, 0x0, hein, e o Smurfs, galera, o Smurfs perdeu, será que voltou pro Z4? Atlântico Mineiro aqui e Monster Munique, 0x0, DLC Sports 2x1 no Vacilão, Itaí 2x1, Itaí vai sair da zona de rebaixamento, hein, Rebouças aqui 1x1 com Bela Vista. Na quarta divisão, 0x0 aqui, ó, Nacional Atlético e Toca Bola, Agente, que não é mais agente aí, 2x2 com Tabajara, Afuá, Futebol Clube ganhou de 1x0 do Piancó, Olympus, que é a gente aí, galera, 1x1 com Itacoatiara, Leuclava 3x1 no Veteranos, Galáticos da Paraíba não para de vencer, né, podia dar uma moral aí pro Santi, né, Lucas Santos, mas não, 1x0 fora de casa, hein, Afuá Clube aqui, ó, 3x2 no Gavião Dourado, e o Gardenense voltando a ganhar aí, ó, 3x2 no Olimpíquio Vieirense, Porto do Piauí 3x0 no Corinthians, e o SD Paulana 2x1 no Corinthians da Paraíba. Vamos ver o que mudou, rapaziada, aqui, ó, na primeira divisão, permanece ali então sem base, o Al-Qaeda cai, é uma posição pro Esporte Clube ali, né, tá aí, galera, o inscrito Steam permanece na liderança, não sai mais, né, Favela Art Swing da Batalha Inter de Liberta e Legend está aqui ainda, hein, mas tem chance aí de se recuperarem. Liberta, galera, olha Libertadores, o River do Piauí que virou aí, subiu, né, aí, ó, 59 pontos, ainda não é campeão, se ganhar o próximo, vira campeão, hein, se ganhar o próximo jogo, ou até um empate aí, pode ser campeão, 6 pontos ainda em jogo, o Canela desce aqui então, ó, a posição, Beurian sobe, Laranjinha, Bar City e Canela estão ali agora, na disputa aí, pra continuarem na segunda divisão, né, aqui, ó, é Europa, Liga, Buenos Aires não aproveitou a chance, nem também o Kauan na área, mas o Buenos Aires com um empate aí, galera, eles conseguem ser campeão, hein, um empate, é muita zebra aí, perder dois jogos e não ser campeão, né, Vacilão e Botafogo entraram ali também, na disputa, e o Fogo Azul e o Smurfs, galera, tava na dúvida aí, qual dos dois ia cair, hein, se terminasse hoje, olha só quem cairia, os dois, mas tá tudo igual, 44 pontos, beleza, os quatro aqui, ó, vão a 50 pontos, o Itaís se saindo ali, né, tá certo, Luiz Eduardo que fez os dois gols, tá ali agora como artilheiro, do Atlético Rei, que vai aí a 55 pontos, tem que acontecer um milagre aí, pra eles conseguirem subir, hein, mas tá aí, o Kawana área já tá garantido ali, praticamente, né, porque o Bela Vista aqui, eles vão a 60 pontos, mas o saldo de gol ali é maior, né, na Sul-Americana, vamos ver se tem mais times aqui, que já subiu, só que não, né, o SD Paulana tá ali, o SD Paulana tá bem, a FUA Futebol Clube, Nacional Atlético Clube também, ali legal, né, e o Corinthians da Paraíba, galera, que perdeu, desceu ali então a colocação, o Ronaldão continua ali, artilheiro, junto com a Josiel Pantoja, hein, tá ali, tá bem, bora então, pra próxima rodada aqui, sem mais enrolação, a gente vai jogar contra o Leoclava, então bora pro jogo, galera, eu vou mostrar apenas os principais, né, quando a gente for mostrar lá, pra ficar menor o vídeo aí, a gente já fez, tomou, tomou, 2x1, galera, e na primeira divisão aqui, swing da batalha empatando, Fórmula 1 Legend, hein, 4x5, 5x0, ali, não é só eu falar, hein, galera, a gente tomando 3x1, carroça dando 2x1, e aqui, galera, vamos ver, olha o Borussia, olha o Borussia do Rafinha, galera, resolveu jogar, hein, sacanagem, tirando aí, olha só, 4x0, tirando a oportunidade do São Francisco de subir, né, de divisão, mas tá aí, Kavanara empatando, Buenos Aires ali empatando, é, os times aí mudaram, né, as coisas mudaram, e aqui, vamos ver como ficou, então, né, tá aqui, ó, o Al-Qaeda deu 2x1, hein, confronto direto ali no Sport Club, ele deve ter conseguido aí o lugar dele, né, City Garassu aqui escapando também, né, o time do Iverson Felipe, duelo lá de baixo, né, o swing da batalha empatou, olha o Wendel fazendo 3, hein, heart trick aí, Fórmula 11 de 5x2, hein, tava 5x0, eles deixaram fazer 2 gols ali ainda, carroça 4x2, inscritos, team ganhando, mais uma, medalhões ganhando, sem base, é a chance aí então do Al-Qaeda se aproximar, né, vamos ver aqui a segunda divisão, se teve algum confronto aí, olha o Rafinha, 4x0 em cima do São Francisco, hein, sacanagem galera, o melhor que tá tendo aqui empatou, e o River do Piauí também, hein, será que assumiram aí a liderança, o Bárbaros tá ali, o Eduardo fez 3, né, vamos ver o que mudou, hein galera, interessante, o New Era empatou aqui com o Vasco Chou, né, e o Atlético Nacional venceu, hein, muda muita coisa aí na segunda divisão, aqui na terceira o Kawanara empatou, poderia chegar bem, o Buenos Aires também empatou, né, só que o Estrela Azul perdeu, e o Botafogo de Minas vai aproximar, hein, e o Vacilão também perdeu, hein, será que eles continuam lá no G4, né, pra subir, a gente vai ver, o Smurfs e Fogo Azul, olha o clássico aí galera, os dois, tão querendo aí jogar a Sul-Americana dos inscritos, hein, tá aí, ó, vamos ver aqui a Sul-Americana, Gardenense empatando, o Santi também, veteranos aqui ganhando de 1x0, o Toca Bola venceu, Champions Games, será que o Toca Bola vai disputar aí no G4, hein, Gavião Dourado aqui poupando o jogador, né, Ezequiel fazendo 1x0 ali, em cima do Gavião Dourado, e o Piancó aqui vencendo de 2x0, o time do Itacotiara, o time da Zoe, né, Champions League dos inscritos, o Al-Qaeda aproximou, mas o Sem Base ali já garantiu, galera, nenhuma rodada só, já conseguiu ali garantir então, o segundo lugar, a vaga pra Europa, a Liga, e já garante aí então, mais um nível, né, acima dos outros times, beleza, o time dos inscritos times vai subir 2 níveis, e o Sem Base sobe 1 aí, junto com o Swing da Batalha também, que vai subir um nível, né, apesar de estar aqui na zona de rebaixamento, e tem um jogo ainda pra se livrar, hein, e olha só, galera, mais um aí caindo então, pra segunda divisão, o Inter de Liberta, e Legends agora, né, quem pode cair aqui, galera, é só o Favelarte, Swing da Batalha, e o Sporting Del Rey, né, a gente vê aqui o último confronto deles, só dá uma olhada aqui, ó, o Sporting Del Rey vai pegar o Medalhões, né, que tá lá em sexto colocado, o Favelarte vai pegar o Atlético Jundiaí, e o Swing da Batalha, eles vão enfrentar o Inter de Liberta, que já caiu, hein, será, galera, que o Inter de Liberta vai deixar aí? Vamos ver, né, Libertadores dos Inscritos, último jogo, galera, quem pode ser campeão aqui, Vasca, Chu, Rick, o melhor que tá tendo caiu, né, ali, e o River do Piauí também tá disputando aí, pra subir aí pra primeira divisão, até o Skydu aqui pode, né, ó, 57 pontos, o Bárbaros e o São Francisco aqui vai até 56, né, se vencer, mas teria que ser de goleada, e torcer muito aí pros outros times não ganhar, né, vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada, aqui, galera, ó, o Laranjinha, infelizmente, caiu também, o Bayer City precisa de um milagre aí, né, vencer com muito gol, e torcer aí pro time do Beurian, ir mal, né, contra o Olímpicos de Marzélia, hein, se o Beurian ganhar, vai a 48, o Canela aqui vai jogar contra o Champions, e o Laranjinha vai enfrentar o São Francisco, que precisa ganhar pra aproximar lá do G4, né, por enquanto aqui, quem subiu, galera, somente o River do Piauí e o Rick, tudo pode mudar aqui na próxima rodada, da Libertadores, Europa League, o Buenos Aires foi o campeão, galera, o time do Yarley sendo campeão, Cauã na área, e Botafogo de Minas já estão garantidos aí na segunda divisão, né, mas tem uma vaga aqui, ó, que até o Estrela Azul pode aí alcançar, se ganhar aí de goleada, né, se ganhar, e depende dos outros aí também, né, ir mal, mas tem muito chão ainda pela frente, vamos ver o que vai acontecer, o Smurfs e o Fogo Azul deram a mão e estão indo encontrar lá, na Sul-Americana dos inscritos, hein, os outros times, galera, o Atlântico e Mineiro estão se livrando aqui, mas, ó, o último jogo, vamos ver aqui como vai ser, ó, porque muita coisa pode mudar aqui, galera, ó, os Smurfs, eles vão enfrentar aqui o Veracruz, está lá em sétimo lugar, o Fogo Azul vai enfrentar o Monster Munich, que já caiu, e o Itaí aqui vai enfrentar o Rebouças, em, ó, confronto direto, eles podem aproveitar aí, ó, se o Itaí vencer, se mantém aí na terceira divisão, né, o Rebouças, um empate aí, ele está garantido, Atlântico e Mineiro, eles vão enfrentar o Bragantino, hein, Bragantino que está ali em décimo terceiro, galera, então, olha só, os times aqui podem ir a 48, é, basta ganhar, né, galera, a gente vê aqui que eles só precisam ganhar aí, para conseguir se manter na terceira divisão, né, mas, parece que já estão se convencendo aí, né, com a vaga da quarta divisão, né, o Galácticos aqui continua Galácticos, né, e o Nacional já garantiu ali sua vaga, só que não, hein, até o Corinthians aqui pode ir a 60 pontos, a briga está boa aqui ainda, não tem nada garantido, os nossos dois times lá em último, o Olimpos aí, e o Champions Game, mas está bom, né, vamos ver como vai ser a próxima rodada, a gente vai enfrentar o Galácticos da Paraíba, hein, Clodoaldo está ali voando, fazendo muito gol, mas vamos ver como a gente se sai contra eles, só que o objetivo não é o nosso time, hein, o objetivo, vamos ver aqui, Ancorenzis 1x0, swing da batalha está perdendo para o Inter de Liberta, hein, ele devia se manter aí, galera, só uma vitória, vamos ver aqui na segunda divisão, o Atlético Nacional ali, está empatando, o melhor que está tendo aqui está ganhando do New Era, River do Piauí também está ganhando, e o River do Piauí está garantindo aí o título, né, Buenos Aires perdendo aqui, e galera, DLC Sports ganhando, olha o Foga Azul vencendo o Monster Munique, o Smurfs está perdendo, vamos ver o que muda, né, a gente viu que, ó, a vitória ali para o Foga Azul, pode ser que eles fiquem na primeira, já que o Itaí também perdeu, hein, galera, vamos ver o que aconteceu, né, aqui então, na primeira divisão, sem base ganhou, aí do Escritos Team, está em segundo, né, garantindo aí, então, a segunda colocação, Fórmula 1 Legends ganhou de 3x1, swing da batalha virou o jogo, hein, vamos ver o que mudou, rapaziada, swing da batalha venceu, já que o Favelarte aqui empatou, né, o Legends ganhou também aqui o jogo, o Alcaira empatando, vamos ver o que mudou, hein, swing da batalha virando o jogo aí em cima do Inter de Liberta, segunda divisão Atlético Nacional, goleou ali, 3x1, melhor que está tendo também, venceu, só que o River do Piauí deu 4, hein, 4x1, São Francisco ganhou, o Borussia empatou, o Beurian empatou, olha só, o Rick também ganhou aqui, o Rick se mantém, hein, o Rick se mantém aí no G4, o que a gente quer saber é como ficou o Z4, né, já que teve aí mudanças, algumas desavenças, e aqui, ó, terceira divisão, Kawana Are, hein, 4x1, no Estrela Azul, Buenos Aires perdeu, o Botafogo que estava lá entre os primeiros, né, perdeu, vamos ver o que muda, o Smurfs, rapaziada, não vai dar pra eles, vai então pra quarta divisão, hein, o Fogo Azul aqui, vamos ver se eles conseguiu se livrar, né, Vacilão ganhou, Vacilão que estava na briga lá pelos, pelo G4, o Atlântico Mineiro também perdeu, hein, é a chance aí do Fogo Azul aproximar, já que o Rebouças aqui ganhou do Itaí, a quarta divisão então, Galáticos ganhou da gente, Gavião Dourado ganhou, Gardenense empatou, o SD Paulana se mantém, hein, o SD Paulana aí se manteve, e o Corinthians da Paraíba aqui também, que ganhou aí de 3x0, vamos ver então, a partir da primeira divisão, escrito sim, se sagrou campeão, sem base ele está na Liga Europa, e olha só rapaziada, Favelarte, Sporting Del Rey, Inter de Liberta, e Legends aí, caindo então, para a segunda divisão, porém galera, esses dois times já cairiam, porque esses dois times, pertencem ao Iverson Felipe, né, que é dono do City Garassu, é o time que vai se manter, então eles não vão para a segunda divisão, eles vão para a quinta, isso abre vaga aí, para a terceira divisão, ter seis times, que vão subir, a gente vai ver, qual foi os seis times, que subiram, para ficar no lugar, do Favelarte e do Legends, né, então seis vagas abrem aí, para subir da terceira, para a segunda, já que o Favelarte, e o Legends, não vão estar na segunda, tá certo, a gente vai explicar aí, num próximo vídeo, mostrando como ficou, a Liga dos Inscritos, depois dessa temporada, então terminou aqui galera, o Rafael, do Carroça, sendo artilheiro, com 30 gols, beleza, o Favelarte, Sporting Del Rey, Inter de Liberta, e Legends caindo, beleza, o swing da batalha, permanece, e sobe o nível, sobe o nível, o campeão, da Copa da Liga dos Inscritos, porque eles vão estar, na Liga Europa, da próxima temporada, tá certo, Libertadores galera, a gente quer saber aqui, como ficou, na verdade a gente até sabe, River do Piauí, foi o campeão, Rick Vascachu, e melhor que está tendo, subiram, olha o Atlético Nacional, e o São Francisco, ficou beirando ali, mas não foi dessa vez, não tem mais vaga, para a primeira divisão, os times que já iam cair, ficaram aqui, Legends e Favelarte, ficaram aí no Z4, os outros times, são apenas um time, de um inscrito só, o City Garassu, já ia ficar, que é o time, que o Iverson Felipe está, tá bom, o Favelarte, o Legends, não é ele aí, o estrela do time, beleza galera, então, ficou dessa forma, o Al-Qaeda vai mudar de nome, né, a gente viu aí, Libertadores então, subiu o River do Piauí, Rick Vascachu, melhor que da Teno, e quem caiu galera, Canela, Bayer City, Laranjinha e Borussia, esses caíram rapaziada, porém galera, além desses quatro, que vão cair, vai cair também, Champions United, que é um time aí, do Bayer City, né, o Bayer City, é o time primeiro aí, que foi mandado pelo Cadu, o Champions United, o segundo time, hein, o Cadu se deu mal, hein Cadu, poderia ter enviado aí, o Champions United primeiro, né, mas não foi dessa vez, então o Bayer City, vai para a terceira divisão, e o Champions United, vai para a quinta divisão, beleza, também tem o Barbaros, o Barbaros, vai cair para a quinta divisão, galera, então galera, a segunda divisão, vai abrir mais duas vagas, ou seja, na terceira divisão, até o oitavo time, vai subir aí então, para a segunda divisão, consegue entender isso? então, além desses quatro, né, tem os dois da primeira divisão, que é duplicado, e tem esses dois aqui, Barbaros e Champions United, eles também vão cair, e olha só galera, estava esquecendo aqui, tem o Chape Legends, hein, o Chape Legends, também vai cair, então, mais uma vaga, os nove primeiros, da terceira divisão, vão subir para a segunda divisão, hein, aqui então, na segunda, o Kaique, foi artilheiro aí, com 27 gols, né, o Felipe, foi o melhor, goleiro do Canhotinho aqui, com a nota 8,10, mas jogou um jogo só, então, o certo seria o Kaique aqui, com 7,61, ser o melhor jogador, da segunda divisão, tá certo? E foi o campeão aí, vamos ver aqui então, a terceira divisão, até o time que está em nono colocado, vai subir, e vai ser galera, opa, opa, olha só, Buenos Aires campeão, Kauan na área, Botafogo de Minas, Vacilão subindo aí, né, o Betas e o Veracruz, ganham a vaga lá, dos times que estavam na primeira, que caíram para a segunda, também subiriam Bela Vista, Atlético Rei, e Portugal Legends, né, porque tem três times duplicados, na segunda divisão, mas o Portugal Legends, também é um time duplicado, então, abre vaga aí, para o Estrela Azul, subir então, para a segunda divisão, rapaziada, então, Estrela Azul, Atlético Rei, Bela Vista, Veracruz, Betas, Vacilão, Botafogo de Minas, Kawaná e Buenos Aires, vão subir aí, olha que legal, hein, por pouco, né, o Bragantino, rival do Vacilão, subiu, hein, por pouco eles sobem ali, porque os nove primeiros, já que o Portugal Legends está duplicado, né, o Estrela Azul, então, ganha a vaga aí, tá certo? aqui, aqui cai então, Atlântico Mineiro, Itaí, Smurfs e Monster Munique, o Fogo Azul conseguiu se safar, hein, Fogo Azul foi bem ali, conseguiu se livrar, galera, mas olha só que interessante, vão subir aqui cinco times a mais, né, que é o Betas, o Vera Cruz, Bela Vista, Atlético Rei e o Estrela Azul, então, os nove, nove times também, da quarta divisão, vão subir, só que precisa também de mais um aqui para a vaga do Legends, então, os dez primeiros times da quarta divisão, vão subir aí para a terceira, hein, quem será, galera, que vai subir os dez primeiros times, Luiz Eduardo sendo artilheiro aqui, então, né, da terceira divisão, o Monster Munique já cairia, beleza, a vaga vai ser para a quarta divisão, que são os times aí que chegaram, já enviaram mais de 15 times para a gente, beleza, a gente vai adicionar, e a gente vai ver como vai ficar, então, a configuração aí da quarta divisão, né, já que o mobile aí, é limitado na questão das configurações de ligas, mas a gente vai manter aí um equilíbrio, né, as configurações da versão PC, tá certo, até para os nossos experimentos aí, então, bora ver aqui na Sul-Americana, os dez primeiros times são, olha só, Galácticos da Paraíba, USD Paulana, Corinthians da Paraíba, Nacional Atlético Clube, Veteranos, Afuá Futebol Clube, Afuá Clube, Corinthians, Toca Bola e Santi, são esses então, que vão subir aí, para a terceira divisão, só que não, galera, USD Paulana e Toca Bola, também são times duplicados, então, eles vão permanecer aí, na quinta divisão, então, abre vaga aí, para o Gavião Dourado, e o Leoclava, subirem para a terceira divisão, hein, tá certo, galera, Gavião Dourado e Leoclava aí, tomam então, a vaga aí, do SD Paulana, e toca a bola, Futebol Clube, ficou assim então, a Liga dos Inscritos, tá certo, mas agora, galera, faltou ver quem foi o Bola de Ouro, né, líder de assistência, e o artilheiro, a gente vai mostrar isso, para vocês, aqui tem então, o final do Mundial, deu o Bayern de Munique, nos pênaltis, tá ali, o Bayern ganhando, a gente vai aqui, olha só as propostas, galera, que a gente está recebendo aí, o Afuá Futebol Clube, vamos ver se o time está bom, está na terceira divisão agora, pelo menos na próxima temporada, julgando aí, pelo que falamos para vocês, o time do ano, vamos ver quem ficou, com a maior pontuação, aqui em Andorra, o Bola de Ouro aqui, foi o Rafael, do Carroça, a gente vai ver, quantos pontos ele fez, na segunda divisão, foi o Kaique, 7.56, se eu não me engano, na terceira divisão, Francinalden, chegou ali, com Bola de Ouro, e na quarta divisão, Clodo Alden, galera, quer ser Bola de Ouro, é só jogar aí, de atacante, do lado esquerdo, olha só, interessante, faltou ver aqui então, a pontuação deles, vamos ver se a gente consegue ver, na próxima temporada aqui, e o legal galera, quando acaba a temporada assim, até uma dica, que a gente deixa aí, para vocês, que tem time, seu jogador é estrela, ou se não é também, vocês podem fazer, um rumo estrelado, que nem apareceu ali, para a gente, algumas propostas, se a gente fosse, por exemplo, para o time do Afua, eu poderia levar, meu jogador, para jogar lá, então esse seria, um rumo estrelado, a gente ia controlar, o time, mas ia levar, o nosso jogador, sempre para o time, que a gente for, e aqui vocês vão ver, quando começar a temporada, muitos jogadores, estrelas, já saíram dos seus times, foi jogar na Europa, mundo afora, que a gente vai até mostrar, para vocês, aonde andam os inscritos, nessa primeira temporada, vou marcar aqui, um amistoso, só para a gente conseguir ver, antes deles jogarem, um jogo, vou jogar aqui, contra o Champions Game, marcar aqui, um amistoso, contra o Champions Game, e bora aqui, iniciar então, será que dá para ver galera, quem foi o Bola de Ouro, aqui dos anos anteriores, infelizmente, não dá, a gente não consegue ver, o ano, só aqui por exemplo, na Bola de Ouro, o time do ano, aqui a gente consegue ver, mas aí, não vale a pena, porque, não mostra certinho, o que a gente precisava ver, 2021, foi o Rafael do Carroça, vamos ver aqui, a segunda divisão, foi o Kaique, a gente indo neles, a gente consegue ver, a pontuação galera, a Francinaldo, e aqui o Clodoaldo, a gente vai procurar, eles onde eles estiverem, e vamos ver aí, qual foi a pontuação dele, no ano de 2021, tá certo, líderes de assistência, mesma coisa galera, a gente não tem acesso mais, o ano de 2021, mas, indo pelos jogadores, que estavam lá no topo, a gente consegue ver aí, quem foi o melhor, tá certo, só mostrar para vocês, então aqui, jogador estrela, com 17 anos, que são todos jogadores, da Liga dos Inscritos, vamos procurá-los galera, olha só, o Iverson Felipe, foi para o Bar de Munique, o Pelé continua aqui, no Legends, tem aqui o Ícaro, no Red Bullion, o Pietro Serpa, foi para o Sporting, Sporting de Portugal, tá ali então, o Pietro Serpa, no Sporting, olha o Rafa galera, saiu do sem base, foi lá para o Manchester United, tá, vamos mostrar aqui galera, como que foi as, as transferências, né, o Bar de Munique, trouxe o Iverson Felipe, do Spartak Moscou, não foi nem do, do time aí, do City Guaraçu, né, tá aí ó, o Bar de Munique, trazendo o Iverson Felipe, meio campo, vai progredir muito ali ainda, o Pietro Serpa, vamos ver daqui, onde ele veio, veio do Bayer Leverkusen galera, ele passou por dois times aí, olha só o Emerson, do Chapéu de Javali, também passou por aqui, e o Alex Marucci, o Sporting galera, trouxe aí, todos os jogadores, da Liga dos Inscritos, olha só o Sporting, contratou o Alex Marucci, que fez 7,52, a gente vai ver aí, os Bola de Ouro, quem foi o melhor, e o Emerson tá aqui ó, do Chapéu de Javali, veio direto, e o Pietro Serpa aí, olha só rapaziada, o Sporting, vai fazer um experimento aí, com os inscritos, a gente também vai fazer isso, vamos contratar os inscritos, e ver se eles ganhariam tudo, jogando aí, no time Champions Game, o Rafa aqui, veio pro Manchester United, só que ele veio, do sem base direto, o CS também rapaziada, o CS veio jogar aqui, com o Rafa hein, o CS veio aí, direto do Atlético Jundiaí, fez 7,73, e o Rafa 6,75 hein, o CS veio pra substituir, o Cristiano Ronaldo hein, que aposentou aí, mas nesse save, ele não estava ainda, no Manchester United né, então tá aí, o Mourinho aqui também, foi pro Bar de Munique, não tinha visto isso rapaziada, o Iverson Felipe, e Mourinho, que era do Medalhões, veio pro Bar de Munique, o Mourinho, veio lá do West Ham hein, foi pro West Ham, já veio aqui pro Bar de Munique, legal hein rapaziada, o Marcos André, continua no Al-Qaeda, Formosinhos aqui, tem o Leijunior, Rafael, tá no Inter de Liberto, o Sporting lá, tem o Alex Maruti também né, inscritos tinha o Foguinho, campeão continua ali, CR7 também, vamos ver se alguém mudou aqui mais galera, olha o Emerson tá ali, o Rafael, será que esse é o Rafael galera, que era aí do Carroça, vamos ver aqui ó, se era ele mesmo, sim rapaziada, ele fez 7,98 hein, será que foi o Estrela Mundial, a gente vai conferir, ele que veio ó, do Carroça, direto do Carroça aí então, pro time do Sevilha, vai jogar na Espanha hein, legal aí então, Rafael, já criem seus memes, CS aí lá no Monster Night né, vamos ver de onde o CS veio, direto aí, Atlético Jundiaí ó, tá aí galera, já criem seus memes aí, que vocês foram jogar, rumo ao Estrelado aí, em outros times né, quem mais aqui ó, Pedro Lucas galera, mas qual é esse Pedro Lucas, vamos ver aqui ó, do Olímpico de Marzélia ó, foi jogar lá no Chelsea hein, Pedro Lucas meio campista, vai evoluir muito, vai dar muito passe aí, pro Lukaku, mas vai disputar ali, com Kanté, Havertz, Mason Mount, Jorginho né, vai ser difícil aí hein Pedrão, tá aí ó, vamos ver se teve mais mudanças aqui galera, teve, olha o Tônio, foi jogar aqui nesse time, da Polônia hein, foi jogar lá, no time da Polônia, saiu do New Era, e foi jogar na Polônia, só que veio direto ó, veio direto aí, do New Era, pra jogar na Polônia rapaziada, vamos ver aqui ó, será que teve mais mudanças, teve jogador aí, será que foi jogar, no time rival hein, olha o Maradona aqui no Puvazinho, ele que era do Legends, vai ser rebaixado né, próxima temporada, Good Place tem o Daniel, Cauã tá ali ainda, Luiz Eduardo ainda tá no Atlético Rei, vamos ver lá, o Andy Rooney, quase foi artilheiro aí né, o Romário, o goleirão do Bela Vista, eu acho que foi essas mudanças hein galera, que teve aí, se vocês deram uma olhada em outras, vocês me falam depois aí, deixe seu comentário, olha a Josiele Pantoja, foi jogar lá na Grécia, saiu do Afuá Futebol Clube ali né, aliás, saiu do Afuá Clube né, e foi jogar lá no time da Grécia, tá ali ó, legal hein, vamos ver se teve mais mudanças por aqui ó, teve, Levi Valeixo, saiu do Gardenense, e foi pra outro patamar hein galera, jogar lá na Grécia também ó, 17 anos, legal galera, acho que foi mais isso mesmo né galera, então, vocês veem a mudança que teve, na Liga dos Inscritos, vamos ver aqui o melhor jogador, de cada divisão, melhor dizendo, Clodoaldo né, da quarta divisão, quarta divisão Clodoaldo, na terceira divisão Francinaldo, na segunda o Kaique, na primeira o Rafael, certo, vamos ver como eles foram, deixa eu só confirmar aqui, a idade deles é 17 anos né, deixa eu pôr aqui a idade, pra ficar mais fácil localizar, jogador estrela, e atacante né, os três aí atacante, vamos ver como eles foram, o Rafael aqui, que está no Sevilla galera, vamos ver a pontuação dele ó, a pontuação dele, só confirmando novamente, foi 7,98, certo, 7,98, quem tá aqui próximo, é o Francinaldo, do vacilão, Francinaldo, continua no vacilão, foi 7,56 né, então não passou aí, ainda o Rafael, Rafael está sendo o melhor né, o Clodoaldo aqui, do Galácticos da Paraíba, foi 7,49, então não tá melhor ainda, que o Rafael né, do carroça, que está no Sevilla, já o Kaique, vamos procurar aqui o Kaique, o Kaique não é, só lembrando aí, que o Kaique não é estrela, era do River do Piauí, que subiu, River do Piauí subiu aqui, pra jogar, a primeira divisão, e o Kaique está aqui galera, ele fez 7,63 em, quase aí, foi o segundo melhor né, praticamente aí, fez bastante gol, mas não foi aí, o melhor, então Rafael, que é o estrela, é estrela, vai se tornar estrela mundial hein galera, agora, vamos ver aqui então, quem foi o artilheiro né, o melhor aí, que estava atuando em Andorra, a gente vê aqui, que foi o Rafael, do Atlético Nacional hein, está ali galera, 17 anos, o melhor, o atacante aí, foi o Rafael, ele vai ser estrela, na próxima temporada rapaziada, está ali então, Rafael, bom galera, mas como vamos descobrir então, o líder de assistência, já que a gente não consegue ver aqui, não tem aí um ranking né, de assistência, aqui por enquanto né, a gente tem um print aí galera, do vídeo anterior, Nicolas do Sem Base, Pato do Chapéu Javali, Lucas do Inter de Liberta, Savarino do Carroça, e Marinho Chagas né, eles estavam ali, entre os cinco primeiros, é isso que a gente vai analisar aí galera, se mudou alguma coisa, começando pelo Nicolas do Sem Base, aqui ó, estão na primeira divisão, será que o Nicolas vai se tornar aí, estrela? Ele não é, e fez 19 assistências, está vendo aqui ó, essas letras aqui galera, são jogos, gols, cartões amarelos, cartões vermelhos, contusão, assistências, e nota média, está vendo, então assistência foi 19 aí, do Nicolas, agora tem o Pato do Chapéu de Javali, que se manteve aqui na primeira divisão, o Pato está aqui, ficou com 18 assistências, em um a menos aí, que o Nicolas, o próximo da lista galera, é o Lucas do Inter de Liberta, Inter de Liberta, que caiu aí, para a segunda divisão né, mas tem ali, um líder, o Lucas é lateral hein galera, olha só, por isso que é bom aí, então, a gente dá uma estrela, para quem é líder de assistência, o Lucas não teve a chance, mas por causa de duas ali, não foi a estrela né, Lucas do Inter de Liberta, tem o Savarino, do Carroça FC, a gente vê aqui, na primeira divisão, o Carroça ele se manteve né, o Savarino está aqui galera, ele ficou com 17 assistências, não ficou aí em primeiro, e o Marinho Chagas, que é do City Garaçu, vamos ver aqui a posição deles galera, Marinho Chagas, vai ficar então aqui ó, lateral também, continua aí com 15 assistências, beleza, e então, o líder em assistência aí, foi o time do Sem Base, com o Nicolas né, o Nicolas aí, 19 assistência beleza, Sem Base, que perdeu a estrela do time né, o Rafa né galera, então tá aí ó, muito bem então, esses são os três estrelas, a gente já viu, como vai ficar a próxima temporada, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, desse último vídeo né, se gostou deixa o like, ajuda bastante o canal, divulgar né, o canal, compartilha também com os amigos, se você ainda não mandou, o seu escudo, manda para a gente, que a gente vai adicionar aí, seu time né, na Liga dos Inscritos, na próxima temporada, beleza, galera, um abraço, e até o próximo vídeo, eu vou aqui para o amistoso, contra o meu time, porque a gente quer ganhar galera, vamos ver se a gente vai ganhar aí, eu acho que não, mas se você está curioso, assiste até o final aí galera, já está, tomando ali ó, o cartão amarelo, zero a zero aí ó, ae galera, estamos ganhando, e estamos perdendo né, porque o nosso time, é o Champions Game, tá aí, galera, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, a gente tem pênalti, Ribeiro vai bater, é galera, tem que pôr aí, um áudio para defesa também né, só tem áudio de gol, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, um abraço, e até o próximo jogo, e o Adam aí, fazendo gol galera, está expulso também, o Jefferson, vai terminar esse jogo, aqui daquele jeito hein, só para deixar o vídeo, mais comprido, beleza, sei que vocês, não queriam ver isso, mas está aí galera, 2 a 0 para o Olimpos, mas a gente vai, fazer um reforço aí, para o Champions Game galera, o Champions Game, vai ter todos os inscritos, no time Champions Game, vamos ver até onde eles chegam hein, um abraço, e até o próximo vídeo,